Bom, então nós vamos agora proceder a uma entrevista com o professor Maurício Peixoto e ao meu lado aqui está ele e outra pessoa que vai entrevistá-lo é o professor Henrique Pujal que é professor do IMPA e trabalha na área que é muito, que deve muito ao professor Peixoto. Maurício, eu vou começar dizendo o seguinte, que você foi a segunda pessoa que eu conheci no IMPA. Primeiro foi o Leopoldo e você depois. Na verdade, quando eu lhe conheci o IMPA não existia. Nós, vocês, você e o Leopoldo, a Maria Laura e posteriormente... E a bibliotecazinha, a salinha e a bibliotecazinha. Não, mas antes disso havia só o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Mas foi do CBPF, o IMPA foi do CBPF. Eu cheguei ao CBPF em março de 52 e para terminar a minha faculdade aqui, os dois últimos anos da faculdade aqui no Rio, eu tinha começado em Fortaleza. E naquela época, você e o Leopoldo... Março de 52? 52. Você e o Leopoldo e a Maria Laura faziam parte de um grupo. E depois, não sei se o Paulo Ribemboy também estava já nessa época, ou estava indo na França para terminar o doutorado. Não existia IMPA. Era o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas que abrigava alguns matemáticos, um núcleo de matemática. Então, em outubro, foi criado o IMPA. E eu me lembro que eu estava na biblioteca do CBPF estudando, quando você chegou junto com o Leopoldo e o Lélio Gama, para me dizerem que acabou de ser criado no Conselho Nacional de Pesquisas da época, um instituto chamado Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que vai ser um instituto dedicado à investigação matemática e à formação de matemáticos. E então, esse dia ficou marcado, porque determinou o início de uma instituição que tinha, por um lado, a figura do Lélio Gama, que é uma figura ímpar, sem querer fazer nenhum trocadilho, por um indivíduo de uma notável capacidade de julgamento, de visão e de entendimento e de uma honestidade a toda prova, de uma visão de alto nível de idealismo, além de ser um matemático extremamente competente, que infelizmente largou a matemática para fazer astronomia. Mas ele, como diretor do IMPA durante os primeiros anos, foi fundamental. Mas outras pessoas que foram fundamentais foram você e o Leopoldo. Sendo que vocês dois eram colegas já desde os primeiros anos de faculdade, de escola de engenharia. Embora pessoas de temperamento muito diferente sempre souberam conviver, esse temperamento diferente se refletiu, inclusive, na escolha da matemática, da área da matemática que cada um dos dois se dedicava. Me fala, Maurício, um pouco antes, como foi o seu estudo, que matemática você aprendeu na escola de engenharia e como é que você resolveu se dedicar à matemática em vez de ser um engenheiro? Bom, eu, na realidade, quando eu entrei na escola de engenharia, eu estava pretendendo estudar matemática, fazer alguma coisa que implicasse matemática. Na época ali, a escola de engenharia era mais próxima, tinha mais conexão com matemática. Mas eu, em peto, eu sempre vou ser professor aqui ou em algum outro lugar, mas com matemática. Isso eu estava já... Quer dizer, você nunca cogitou de ser engenheiro? Não. E nunca trabalhou em nada de engenharia? Nada, absolutamente nada. Nada, não. Pus um tijolo em cima do outro, como engenheiro. Você é registrado no CREA? Me registrei. Depois, ainda hoje, eles estão me cobrando. Eu entrei para o CREA, porque quando eu fiquei assistente na escola de engenharia e já olhando uma cadeira, catedrático, todo mundo era do CREA. Então, me disseram, olha, Maurício, não custa nada você entrar, o Oliveira Castro ou alguma coisa, olha, entra para o CREA, porque isso é de bom tom, sabe? O CREA, o que quer dizer CREA? O Cere Regional de Engenharia e Arquitetura. Mas é regional ou é nacional? É regional. Puramente regional. É regional, mas era provavelmente dos mais importantes daqui de São Paulo, o resto é pouca coisa. Não sei o artigo que você escreveu quando recebeu o prêmio da Atuaz. Você comenta que o primeiro contato que teve com a estabilidade estrutural foi em um seminário da escola de engenharia, no ano 55. Quer dizer que já tinha presente naquela época dentro da... Já, já, já. ...grande interesse pela matemática. Ah, sim, eu sei, interesse pela matemática ou... Não, mas antes de se interessar por estabilidade estrutural, ele trabalhou em equações diferenciais e ligadas à mecânica. É, alguma coisa assim. E que não tem nada a ver com estabilidade estrutural. É. Problema de equações de segunda ordem. Isso. Exato. Fala um pouco sobre isso. Você, inclusive, escreveu umas notas na coleção Notas de Matemática que se chamava sobre convexidade generalizada. Exatamente, foi uma tese que eu fiz para um concurso na agronomia. É uma tese cujo essência, quer dizer, uma parte essencial, quer dizer, a parte nova, foi publicada na América Latina. Sobre a convexidade das curvas, o título do seu trabalho. É. Sobre a convexidade das curvas. Exatamente. O que aconteceu nesse concurso? Ué, eram, eu não fui indicado, eram cinco examinadores, eu não fui indicado por nenhum. E que era um concurso para professor? Para professor católico. Da escola de agronomia que não era no Rio de Janeiro. Não, mas não é longe, é perto. Todos os professores lá, todos moravam no Rio e tal. E ele não passou. E naquela época, no concurso, precisava apresentar uma tese? Uma tese. Sobre o ponto do programa da cadeira. A tese sobre... E aquele trabalho sobre a convexidade das curvas era a sua tese. Eu tinha uma coisa lá que falava... É. Aquele trabalho foi a minha tese para esse concurso. Tem que ficar mais fácil o concurso, não? É, foi a tese. Mas você foi aprovado, porém não classificado. Foi aprovado, porém não fui indicado. Não foi indicado. Teve outros candidatos? Um candidato teve quatro votos e um outro candidato teve um voto, que foi o Rio Nogueira. Ganhou o Intirino e o Rio Nogueira. E você teve zero voto? O remorso dele... Eu ouvi uma história... Eu gostaria que você... É, perderam uma figura. Ah, mas não é ninguém... A história da matemática no Brasil teria sido diferente. Maurício, eu ouvi uma história que eu gostaria que você confirmasse ou negasse de que um dos membros da banca teria dito que o voto dele foi para o outro candidato, porque você era uma pessoa muito mais competente, mais brilhante, não ia ter dificuldade nenhuma de passar em outros concursos. Mas é que aquele ali, ou era aquilo ou nada. É verdade isso? É verdade. Ou alguma versão próxima dessa? Eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. Mas pessoas que me contaram isso. Ah, não disseram... Não foi dito a você? Não, não foi dito a você. Foi comentado entre... E o Lindolfo, por exemplo, foi por quem eu soube disso. Por quem eu soube desse comentário. Deu uma razão muito interessante. É. O Maurício não tem problema nenhum. Ele arranja outro emprego. O fulano, se ele perder isso, o que ele vai fazer na vida? Essa pessoa, pelos motivos errados, deu uma contribuição valiosíssima para nós. Inclusive, porque se você tivesse ficado lá... Não, mas para mim foi um choque tremendo, sabe? Porque eu fui realmente... Quer dizer, a gente está achando graça agora, mas na época... Não, não tinha graça agora. Em que ano foi isso? Isso foi em 48, por aí, 47, 48. Na época você ficou muito abalado. Eu fiquei muito abalado, porque eu tinha um programa de... Se eu ficasse catedrático lá, eu ia morar lá e ia aprender a tocar piano. Ia aprender? E mais só. Você chegou a tocar piano alguma vez? Não, infelizmente não. Não sabe nem o que é que aquela tecla preta significa. Eu sei que é assim, com o dedo e tal. Tem que usar os pés também. Isso foi uma... Isso rompeu assim o meu... E aí você... Quando é que você foi para os Estados Unidos? 49. No ano seguinte, você foi para o ano seguinte, você foi para Chicago. Fui para Chicago. Como é que você conseguiu ir? Nós fomos para o ano seguinte, nós fomos para o chamado Convenção de Buenos Aires. É uma convenção dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dava um certo número de bolsas e tal. Negócio... Medusa, é um negócio muito pequeno. Para latino-americanos em geral, não eram só argentinos, não. Não, não, não. Era para a América Latina. Mas o Calderon foi nisso, não? Não sei, mas não duvido que tenha sido, hein. Porque foi simultâneo. Foi simultâneo, sabe? E eu me lembro que eu e o Leopoldo, que nos candidatamos a essa bolsa, isso levou mais de um ano, um ano e meio, em que a gente ia ao Itzamaraty praticamente todos os dias. A Maria Laura também? Não, não. Era o Leopoldo e eu que eram as candidatas. A Maria Laura também foi. Depois ela foi. A bolsa da Capes, como a Marília também foi. A Capes não existia, não é? Não, não, não. Mas existia a Capes, sim. Ó. Claro. Almir de Castro era o... Era? Ah, tá lá. Ah, bom. Então o primeiro lugar que você visitou foi Chicago? Foi o primeiro lugar que você visitou. Foi o primeiro lugar que eu visitou Chicago. E estava bem lá, quer dizer, estava... Quer dizer, estava... Você ficou quanto tempo lá? Um ano e meio. Um ano e meio. Quer dizer, eu fui em 49, um ano e meio. Qual foi o seu contato mais importante em matemática na Universidade de Chicago? Olha, em matemática, eu... O mais agradável de todos foi um leading course que eu fiz com o Zygmunt. Que é um canto de pessoa. Beleza. Anthony Zygmunt. E sobre um livro também encantador, que... Ficou na Magic Series. Que é o Holmes Periódico Function do Bohr. Ah! Que é uma beleza de livro. É um negócio extremamente bem feito e tudo. E com o Zygmunt aqui foi um deleite aquele negócio. Eu também, quando eu cheguei em Chicago para estudar, o primeiro... Foi um dos três professores com os quais eu fiz o primeiro curso lá. Quem foi? O Zygmunt. O Zygmunt é uma beleza. Mas eu não fiz curso com o Zygmunt. O curso se chamava Trigonometric Series. Eu fiz um reading course, que não é curso. Ah, reading course. O curso de leitura. Leitura. Quer dizer, toda semana... Você não era aluno da universidade, você fazia curso de leitura, assim... É, eu não era aluno regulado, assim. Estava fazendo um... Eu estava já me encaminhando para fazer um doutorado. Quer dizer, para a minha tese seria o Zygmunt. Segal. Irving. O que é que tem o Zygmunt? O Segal? Segal. S-E-G-A-L. Segal. Irving Segal. Foi meu professor. Pois é. Baixinho. Baixinho e... Ficaram energéticos. Ele jogava muito pingue-pongue. Eu fiquei muito amigo dele. Ele ficou bastante amigo lá, na Casa Internacional. Ele ia... Ele já faleceu. Ele já faleceu. Não faz muito tempo, não. Não. Ele era um sujeito... Mas ele era cinco anos mais velho do que você. É, eu devia ser mesmo, porque... Bom, eu já estava... Quatro anos mais velho do que você. Cinco anos. Quatro anos. E o Zygmunt fiz um curso. Que foi a coisa assim mais... Contato matemático mais gostoso, mais... Eu fiz um curso com ele. Não. Só pela sua obra. Agora, aí, depois dessa fase de... Essa matemática polonesa é um dos... De equações diferenciais. Equações diferenciais de segunda ordem. Tudo aí você foi aí pegando agora a coisa que o Pujal perguntou. Você começou a se interessar por sistemas estruturalmente estáveis, que foi o nome que o Lefschitz deu. É, deu. Há um trabalho do Pontreag, que era o Sistema Gossier. Grosseiro, né? Grosseiro. O Lefschitz pegou o negócio, a ideia e mudou o nome. Com isso, deu uma contribuição importante no meu entender. Sempre achei isso uma contribuição importante. Claro. Ele pegou a essência da... Da essência da... Da o que é que é. Uma palavra... E, inclusive, possíveis generalizações. Quer dizer, quando você tem a ideia geral, então você vê que muita coisa cabe nisso. Claro. De outras vertentes. Mas aí você precisava ter contato com o Lefschitz. Como foi que você teve contato com o Lefschitz? Eu não tive contato com o Lefschitz nessa época, não. Algum tipo. Não é o contato pessoal, mas... Eu tive contato com o Lefschitz quando, na Biblioteca do Impa, já na Lua e de Camões, quer dizer, depois de 57. Não. Espera aí. Calma. Calma no Brasil. Querendo. Como é que se diz? Eu tive contato quando, folheando a Biblioteca do Impa da tal ocasião, eu verifiquei esse artigo. É um artigo de um tal, de Bagges, que era um aluno do Lefschitz lá, um tal, um tipo de coisa. E que fez um paper sobre on-struct-establishment, uma coisa assim. E que era a demonstração das coisas do Ponte-Riagre completas. Que pretendia dar a demonstração completa. E aí usa que o essencial é que a equação diferencial seja C1 e que não seja analítica. É, não, é, porque o Ponte-Riagre agia suposto analítico e tal, mas completamente fora de... Irrelevante. Irrelevante, né? E a C1 apenas e foi por aí que eu... Mas foi na Rua Luiz de Camões, não. Foi na Rua São Clemente. O Impa era na Rua São Clemente. Ah, não, Luiz de São Clemente, olha lá. É, isso... Então você... Eu fui em... Eu fui em 49... Ah, por exemplo, nessa época não tinha nada, nada de estabilidade estrutural, não. Não, tinha esse artigo do Ponte-Riagre com outro colaborador. É de 51. 51, 52. Quem era o colaborador do Ponte-Riagre? O Andronove. Andronove é... Andronove, Ponte-Riagre. É, é que é o germe desse negócio. Em 52 foi aquele artigo de Bagges, aluno de... Foi esse que você viu primeiro. Foi esse do de Bagges. Eu vi coisa e fiquei muito interessado. Opa! Esse é o tipo de negócio que me calou na hora, né? Que bateu na cabeça. É, isso me deu assim uma certa... Mas até agora não tem Lefshitz na história. Não, não, não. Lefshitz entrou, então eu vi essa coisa, fiquei sabendo que... Eu só conhecia o nome de Lefshitz, era muito manjado, né? O Lefshitz sempre foi muito manjado, o nome da... Topologia. Pois é. De modo que eu vi na Biblioteca do Impar, esse artigo do De Bagges, naquela coleção vermelha do Lefshitz, uma das três, quatro, cinco... Do Instituto. E então eu comecei a fazer, a gente então fez um seminário, logo que eu fiquei catedrático, né? A gente fez, entre outras coisas, havia vários seminários. Tivemos uma atividade muito boa. Quem é a gente? Quem somos nós? Quem somos nós foram... Mar-Henrique. Mar-Henrique Simonsen. Simonsen. Lindolfo. Lindolfo. De Jairo. Eliana. Alunos dele, né? Naquela época... E Eliana não era aluna da Escola de Engenharia? Não, não. Não, ela foi... Acabou sendo minha assistente lá. Mas não era aluna da Escola de Engenharia? Então o seminário acontecia na Escola de Engenharia? Seminário. Era famoso... Mas isso foi um dos seminários, mas... A cadeira de mecânica da Escola de Engenharia. Houve vários, a cadeira de mecânica. E o ponto alto, eu diria, desse seminário foi uma boa parte do livro do Cura de Hilbert, que fizemos lá. Para alunos... Será um completo? Não, não chegou ao completo, não. Mesmo o primeiro volume, mas começando a uma parte boa. E a coisa... O que é que mais notável nesse seminário foi o Mário Henrique, né? Que era realmente um sujeito fora de série, sobre qualquer... Realmente um matemático nato, o Mário Henrique. Ele falava e ele ficava por cima do livro. Ele não ficava... E foi você que contou para eles aquele artigo de baixas? É, eu fiz umas coisas lá... Confuso, porque o rádio do artigo é muito confuso. Confuso um pouco, né? Ainda estou querendo saber o Lefscher. Ah, bom, 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 como é que entrou o Lefscher? Para cá, estou chegando, estou chegando já já. Estou chegando lá. Então, eu fiquei encurcado com essa coisa do Lefscher. E quando houve aquele Conferência no México, que era a famosa Conferência, em 56... Eu era aluno da Universidade de Chicago e fui para lá, fiquei um mês no México. Na Cidade do México? Na Cidade do México. Mas eu não fui. Não, você não foi. Foi o Leopoldo que passou a lua de mel lá. Muito bem. O Leopoldo, o Chaim, o Lira e eu. Foram quatro brasileiros. A topologia brasileira estava lá. Sendo que eu vim de Chicago e os outros vieram de São Paulo e do Rio. Vendo que o Lefscher estava nessa reunião e tal. Então, eu escrevi uma carta para o Lefscher e pedi que o Leopoldo transmitisse essa carta para o Lefscher. Entregasse em mão essa carta para o Lefscher. Eu não queria falar com ele, ele não vai dar bola. O Lefscher apresenta essa carta, em que eu dizia o que eu estava querendo fazer. E já estava, inclusive, com a ideia do Piolema, do que tinha que ser. Mais ou menos. E foi isso. A pena que você não estava lá nessa conferência. Porque a conferência era sobre topologia, mas a essas alturas o Lefscher já não se interessava mais para a topologia. E o Lefscher tinha uma ligação muito estreita com o México. Ele visitava o México frequentemente. Todo ano passava a séria lá. Interessante. E eu me lembro que ele tinha nessa época, o Lefscher tinha 70, 71 anos, por aí. E teve um dia que faltou energia. E as reuniões se davam num edifício lá da Universidade do México. Um andar muito alto, se não me engano, no oitavo andar ou algo assim. E o Lefscher subiu os oito andares a pé. E eu fiquei admirado. Porque para mim, 70 anos naquela época, era uma idade provecta. Hoje em dia, 70 anos para mim. Então, uma criança. Criança é um bebê. Claro. Para o Maurício, então, é um bebê. Então, nessa conferência, teve coisas fantásticas. A mais notável de todas foi a descoberta da estrutura, várias estruturas diferenciáveis na esfera S7 pelo Milner. Então, você... Eu não sabia disso. Estou sabendo agora. Você mandou uma carta para o Leopoldo entregar pessoalmente ao Lefscher. Exato. Dizendo... E aí... E ele leu e disse, ótimo, mano. Estou tudo bem. Foi aí que você... E o Leopoldo me falou que estava tudo bem. E o que mais? Só isso? Só. E não lhe chamou, nem você? Não. Aí eu escrevi uma... Aí ele disse, faça uma application para isso, para o Research Assistant. Então, o Leopoldo me trouxe direitinho. E você fez o quê? Mandei. Não, mas o quê? Application para quê? Application para o Research Assistant. Na Universidade de Princeton. Exatamente. E você foi. E fui. E eu me encontrei com você lá. E foi com a bolsa do CNPq. Uma bolsa do CNPq. Essa foi a bolsa do CNPq. A bolsa do CNPq. Foi mais ou menos na época que eu estava para terminar o meu doutorado e eu me encontrei com você lá. Exatamente. Você morava na Nassau Street. Nassau Street. Exatamente. Aquela casa está lá intacta. Mesma coisa. E aquele seminário que você... Onde você explica para o Lestet que a forma correta de pensar a estabilidade estrutural era colocar, definir claramente qual era o espaço funcional. Isso. Isso foi no começo da tua presença lá em Princeton? Foi. Logo de saída. Eu fiz um... Quando eu cheguei, passou uma semana, duas. Ele põe o nome estabilidade estrutural como uma coisa essencial para o desenvolvimento da teoria, mas essa descoberta, essa visão de que o espaço correto é o espaço de banda, de função, é que é devido a ele, a Maurício. E eu acho que foi muito importante. Você comenta, inclusive, naquele artigo da Toaz, que um dos motivos porque aquelas propostas meio ambíguas de Poincaré, quando ele falava... Falta isso. Falta exatamente isso. Isso provocou um atraso da teoria. Isso tudo está na onda geral que invadiu a matemática de pôr toda a matemática em termos conjuntos. Cantor. Em termos conjuntos. Tudo. Quer dizer, se você veja o que aconteceu na matemática... É uma geometrização da matemática. Você coloca as coisas em termos de geometrização na medida que você pensa que vê. As coisas... Isso é uma imaginação. O espaço de funções, só você falar espaço de funções, você já está dando uma... É, você já está tendo uma conotação geométrica para as coisas. E eu acho que concordo plenamente com você. Isso foi um fato, um passo crucial para o desenvolvimento da matemática. O que estava acontecendo em tudo que é lugar. E que na dinâmica não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Então aquele... Por isso. Entre Poncaret e a tua geração, há um barco, há um vazio, que só o Birko apareceu. E você acha que a falta de... Falta. Falta. O Birko não pegou isso. Não pegou isso. Não pegou. Ele não tinha isso. Porque isso foi a causa que talvez naquele período de 40 anos, onde pouca coisa acontecia em dinâmica. Então houve a... Do qual o Cimeide foi o chefão. O carro-chefe. Cimeide que comandou. Sem sombra de dúvida. Certo. E então naquele seminário, como foi a reação do Lefshed, quando escutou qual era a tua proposta? Boa. Ele disse... Se é um espaço, então agora... Esse é o poder também qualitativo de colocar o problema no contexto correto, não? Correto, pois é. Colocar o problema no contexto correto já é um meio caminho, não é? É, não. Colocar o problema em outro pantomão. É. Isso foi... E a emoção pessoal de encontrar essa resposta, como foi? Foi boa. Foi ofendido. É, imagina, não? Deberia estar vibrando. Conseguiu dormir? É. Não, não. Foi realmente um... E o Elan, você estava presente? Como? O Elan estava presente? Não, eu estava... A coisa teria acontecido de qualquer modo, mais cedo ou mais tarde. Porém, foi acelerado pelo fato de que o Smeilo estava lá em Príncipe e eu também e eu apresentei o Smeilo ao Maurício e o Maurício ao Smeilo. E eles então combinaram que o Smeilo viria a passar uma temporada aqui. E foi a coisa importante para o ímpar. E para o Smeilo também. Não, não, o Smeilo não. O Smeilo teve calma para fazer as coisas que ele queria que ele teve. Ele fez duas coisas fundamentais, o Horschú e o Pongarino. É, mas o Horschú, o Pujá tem razão, ele se deve à sua influência sobre ele. Porque eu que apresentei você a ele, ele não sabia o que era estabilidade cultural, nem coisa nenhuma. Foi você que... Eu senti que havia a possibilidade de uma conexão entre vocês dois. E esse ponto que você diz, do poder da geometrização, é impressionante. Realmente, o salto qualitativo que aconteceu na teoria, no sistema dinâmico, uma vez que você se libera das equações, dá quase como um alivio quando você consegue enxergar aquilo. E mais geralmente a análise funcional como um todo. A análise funcional é uma geometrização. Não, isso foi sem sombra de dúvida. Você comenta também no seu trabalho, no seu artigo Atuás, que você chegou a falar para o Alex que estava preocupado, que ninguém se interessava pela estabilidade cultural, e ele diz que essa era a sua sorte. Ah, isso é uma maravilha, né? Você sabe que uma vez o... This is your luck, one. This is your luck. Try to work as hard and fast as you can. Because they will come when you will not understand a single word of what they will be saying about structure stability. E você acha que isso aconteceu, de fato? This happened to be in topology. Aí vai imensa generosidade dele, né? É, impressionante. Não, o Cherno me disse a mesma coisa. O Cherno, grande matemático chinês, Xing Cherno. Quem foi que entregou o prêmio para ele, o prêmio Atuás? Foi. Foi. O Cherno me disse o seguinte, eu só gosto de trabalhar em áreas onde ninguém está mexendo, ou poucas pessoas estão mexendo. Eu fico tranquilo, faço as minhas coisas, não vou na onda das coisas. Eu faço o meu trabalho de pioneiro. E aquela coisa que o Lefschi comentou que tinha acontecido com ele, com a topologia, você sente que aconteceu com você? Como? Se você também tem a mesma sentação. Ou são outros níveis. Qual é a coisa? Não. Não, eu estou dizendo que o Lefschi traz para ele a preocupação de que isso teria acontecido com ele, com a topologia. Que ele não... Não, quando eu disse que o problema está estabelecido é que ninguém quer solito. Então ele disse, esse não é o problema, Maurício, que é o seu luck. Porque vai te haver um momento no qual a pessoa vai trabalhar naquilo e você não vai compreender o que você criou. Depois de algum tempo você não vai compreender o que você criou. Ah, sim. Então aí, a brutal generosidade do Lefschi, que diz, this happened to me, topologia. As pessoas chegam e enchem de coisas que às vezes não são tão essenciais e terminam você não entendendo mais o que você fez. Você acha que isso também aconteceu com a estabilidade estrutural? Fatalmente. Deve ter acontecido com os meios, com todo mundo. Isso acontece com todo pioneiro. Acontece, qualquer coisa, a gente faz alguma coisa e depois você não consegue mais segurar. Se você trouxesse de volta Mendes Sá, que foi o que criou a cidade do Rio de Janeiro, e viria isso aqui, ele ficaria horrorizado. Foi isso que eu fiz? Meu Deus, que absurdo. Eu nunca pensei que isso ia ficar tão horrível. Não, você nunca, exatamente. Você está no beiro do Rio, enquanto você põe o barquinho lá, de papel, enquanto ele está a um ou dois metros, você pode voltar, mas depois pronto. Lá, chega longe, aí acabou. Aí já não é mais seu. Aí você comenta que, quando você encontra o Prontriagin, e diz que vai estar com uma preocupação da estabilidade estrutural fora do caso particular do disco, ele diz que não acredita que isso fosse possível. Ah, é? É. E ele dá o exemplo de que, por exemplo, no Toros... No Toro, o campo racional e irracional. Você muda um pouquinho, muda tudo, não tem estabilidade estrutural. E aí você comenta, sente que o filho que ele tinha criado já tinha voado muito longe. Curioso é que outro grande matemático russo, talvez tão grande, ou talvez maior ainda do que o Prontriagin, Kolmogorov... Muito maior do que o Prontriagin? Sem suma. Puxa. O Kolmogorov é um gigante. É um gigante. Ele esteve no ímpar. Esteve. Esteve. Não como matemático visitante do ímpar. Pessoalmente. Pessoalmente. Não, eu tenho um livro de mecânica que foi escrito pelo Ralph Abraham, que no começo do livro tem várias fotografias de matemáticos famosos, entre as quais o Maurício Peixoto, Steve Smeir, e tem o Kolmogorov, a fotografia do Maurício está autografada por ele, e a do Kolmogorov também está autografada por ele. Está lá aqui na minha sala. O Kolmogorov teve uma opinião ligeiramente diferente. Não, ele foi negativo. Quer dizer, a realidade total, isso não acontece. O Kolmogorov disse... Mas o Kolmogorov teve uma opinião construtiva. Ele disse assim, que é uma ideia interessante, agora você precisa associar novas estruturas. não estudar a estabilidade estrutural, mas preservando outras características. É. Como, por exemplo, medida. É a visão de um super matemático. Em que época? Quando esteve o Kolmogorov aqui no Índia? Ah, foi nos anos 70. Isso foi a maior surpresa, sabe? Sabe o que foi que aconteceu? Havia um navio oceanográfico soviético que estava estudando as correntes marítimas no Atlântico Sul. E esse navio trazia no seu seio o Kolmogorov, que é um indivíduo interessado em hidrodinâmica e coisas desse tipo. O Bunimovic parece ser que conheceu por primeira vez que trabalha em bilhares, o Rio de Janeiro também num navio oceanográfico. O navio teve problemas. Ele não pretendia parar no Rio de Janeiro. Teve problemas de funcionamento, então eles resolveram aportar no Rio de Janeiro. Acontece que aqui, na COP, que é a pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a engenharia naval estava nas mãos de professores russos. Apesar de ser a época de ditadura no Brasil, o corpo docente da engenharia naval da COP era formado por russos. Então esses russos souberam que o Kolmogorov estava aqui e foram lá e levaram ele para a COP. E através disso eu soube também. Então eu convidei ele para fazer uma palestra no IMPA. E depois da palestra ele saiu conosco para almoçar num restaurante ali do Museu de Arte Moderna. Exato. E lá nos serviram aquela sopa. Foi a única vez que eu entrei no restaurante. Do MAM. Ele tomou uma sopa, aquela sopa famosa de Bosch, e ele disse, pelo menos, eu acho que ele foi ser generoso demais, tão boa quanto as melhores de Moscou. Bom, vai ser como era o tempo de Moscou naquela época. Também. Por aí vocês... É isso aí, gostei. Gostei. Não é exatamente uma elogia aí. Não, exatamente. Voltando. Então as opiniões do Kolmogorov e do Pontiagra eram diferentes. Mas o Pontiagra foi pego de surpresa. Nessa altura também ele já estava interessado em outras coisas. Além disso, aquela coisa dele, aquele artigo dele com o Andronov, foi uma coisa fora do... Fora completamente. ...da área dele. É. Você sabe... Eu tenho a impressão que foi o Pontiagra que deu a condição de não ter conexão de células. Eu tenho a impressão. Não foi o Andronov de células. Não tem conexão de células. É uma contribuição importante. É a transversalidade, né? Transversalidade. É como entrou... O Silvio Médio tinha acabado de fazer um curso com o Tom, que deu uma série de conferências, um curso, um minicurso, sobre transversalidade. O Silvio Médio estava engatado em transversalidade. Falando disso, você disse que ficou muito impressionado com a generosidade do Lefschild. E talvez seja uma das grandes coisas, a matemática, que a comunidade é generosa. É. E você conta também que o seu trato com o Tom, com o René Tom, também a gente teve marcado por esse fato, não é? É. Pela generosidade dele. É. Não, e também eu acho que eu tinha muita afinidade. Afinidade. Um amigo meu mesmo, sabe? Uma afinidade humana. Humana, pessoal. Que se refletia também na afinidade matemática. O Tom nunca foi uma pessoa... Eu me lembro, eu era aluno na Universidade de Chicago, ele esteve lá, e quando a pessoa começava a falar em coisas de topologia, que entrava em coisas muito refinadas, ele dizia, isso é coisa para as pessoas especialistas. Especialistas, né? Para os especialistas. Não ligo para isso. Ele queria só as ideias gerais. Depois dessas ideias gerais faziam com que ele realmente penetrasse mais profundamente do que aqueles que ficavam procurando os detalhes. O Tom sempre transmitiu aquela figura de alguém que tivesse um interesse pelo conhecimento com uma visão abrangente. Aquela visão quase humanista da totalidade do conhecimento. Você com o Lefse também tinha aquele vínculo que você conseguiu construir com o Lefse? Também. Especialmente, a gente... Qualquer reunião assim, o Gullet grudava em mim. E você partilhou, inclusive, a sala com o Lefse? Tive a sala com o Lefse. E então era um burburilho de ideias permanentemente? E muita gente. O Lefse tinha muito... Sempre tinha gente falando com ele. Circulando. Dom Solomão, como os mexicanos tratavam, né? Dom Solomão. Ele deu uma forte contribuição, um grande apoio à matemática mexicana. Durante muitos anos. É, porque ele fez isso durante décadas, né? E ir permanentemente ao México. Sempre. É isso. Maurício, você gosta de dar aulas? Gosto. Quando dou. Você foi professor da escola de engenharia durante quantos anos? Eu fui professor de engenharia, eu me formei em 43, 45, entrei lá para assistente. E eu fiquei lá, 45, 55, até ir para os Estados Unidos. Bom, eu entrei na escola de engenharia, 45. Fui para os Estados Unidos, fiz concurso aqui, perdi. E voltei para fazer. Eu interrompi a minha coisa de Chicago para fazer o concurso da escola de engenharia. Para catedrático. Para catedrático. Aí eu percebi, claro, eu tenho que estar lá muito antes, né? Eu tenho que ir lá já. A ótica experiência. Se eu quero... Isso. Já o... Gato escaldado. Gato escaldado, né? Gato escaldado. Eu tenho que sair daqui quanto antes. E... Deu certo e não me arrependi. Tem o Eger Cervé também uma dese para... Ah, sim. Aí já foi sobre mecânica mesmo, sistemas... Mecânica. Equações gerais da dinâmica. Equações gerais. O regimento diz, ah, sobre a tese que deve ser um trabalho erudito em forma didática sobre o ponto do programa da cadeira em concurso. É preciso. É preciso. Quer dizer, é bem nítido, né? Eu acho que eu assisti... Eu pensei um negócio lá de estabilidade. Ver um negócio lá que... Para dizer que fez alguma coisinha. Dessa vez, você foi aprovado. Eu fui aprovado. E quando você falava naquela oportunidade da estabilidade, da perspectiva, do entendimento genérico para os não matemáticos, para os engenheiros ou físicos, como eles reagiam? Eu lembro que eu dei uma vez uma conferência lá em Baltimore, naquele Instituto do Leffert, né? Raias. Aliás, foi importante essa coisa por essa conferência. Eu conheci o ano já. E... Eu falei e tal, expliquei as coisas, closing lemas, falei e tal. Mas depois, um sujeito, um engenheiro lá, com reguinha de cálculo no bolso. Reguinha de cálculo no bolso. Reguinha de cálculo, típico de engenheiro, assim. Qualquer hora você estava... Fazendo esse negócio, né? E disse, mas... Há uma coisa que eu não entendo. Realmente, eu realmente estou perdido no que o senhor falou. Porque o senhor disse, seja uma equação diferencial, o senhor escreve X. Que equação? Que isso? Que isso? Qual é a equação? Cadê a equação? Cadê a equação? Resolveu a equação. Isso aqui é a resposta. A equação já foi... Não, isso faz diferença grande. É muito abstrata. A matemática é abstrata. E aí vem o poder... E aí, só naquilo eu estava mostrando o poder da abstração, não? Por certo. Quer dizer... Não, não, não. Isso... Eu me lembro dessa conferência, né? Você acha que, agora, vendo as coisas em perspectiva, que os engenheiros, o físico, as outras áreas, conseguiram acompanhar esse processo da abstração, que a matemática foi gerando... Não, isso só compõe quando aparecer coisas concretas para ser feitas, que dependam daquilo. Claro. Isso não há. O Rochu está... Sucesso geral e tal. Porque tem, né? Todo mundo sai procurando Rochus agora. Só estou procurando Rochus agora. É diferente, né? Isso pega, mas... O outro é mais... Eu acho que é muito abstrato demais e... Para ter... Interessante, não, também, que o Smael, não? Sendo topólogo matemático, vindo da formação matemática, ele ficou surpreso com a ideia da possibilidade que a dinâmica fosse muito mais complexa que os, classicamente, Morse Smael, mas vindo de trabalhos que estavam inspirados por equações de natureza concreta, não? É. O Poincaré tinha uma noção bem clara dessa complexidade, né? Lidando e trabalhando com equações particulares da mecânica. É, ele via que aquilo era de difícil descrição, uma coisa assim. Ou seja, que você acha também que esse vínculo de ida e volta entre o concreto e o astrato é rico e poderoso? Ah, sim, é claro. Isso é na essência das coisas. Você vê o mundo, vê as coisas aí. Me conta, Maurício Bugui. Para mim e para todos nós, você é um colega nativo. O Marcelo, outro dia, estava me contando, ontem me estava comentando que tinha pedido para você selecionar os seus melhores artigos para fazer uma coletânea. E você pediu para ele esperar um pouquinho porque você estava com um artigo para sair agora. Então, assim como você participou de várias mudanças na matemática, qual é a tua preocupação matemática agora? Bom, eu estou nessa onda da decomposição focal, do qual um aspecto, um dos aspectos, é essa... Tem uma certa coisa numérica, tem uma coisa a ver com a equação de Orsantina, que nem eu não gosto de Fontina. Eu estou cavando nessa linha. Tem um artigo já, quer dizer, inicial, e aparecendo naquela coisa do Tom, naqueles festristes do Tom. Sim. Naquela linha, por ali. Ou seja, que você está vinculando também com a teoria de números. Sim, quer dizer, é uma coisa específica. Eu estou atrás tentando desprovar uma conjectura aí, mas já disse, mas... É isso. E qual é aquela conjectura? diz o seguinte, quer dizer, um aspecto... Ela é formulada muito abstrata demais, que eu não entendo direito, mas ela diz o seguinte, quer dizer, uma consequência dessa conjectura é a seguinte, se você tiver... Você pega uma curva, x2... x2 mais y2 é igual a n. Quando o n cresce, então, se chama, sabe, rn o número de soluções. Isso vai depender do n, né? Isso vai depender do n. Nesse caso aí, é fácil verificar que rn tende para infinito, quer dizer, não é para todo, é para... Ele... O valor superior, né? Isso. Para muitos valores é zero, né? Para muitos... Para imensos valores, inúmeros valores, mas... Ele é... O limite superior. O limite superior é infinito. Essa conjectura implica em qualquer curva. é a conjectura de Bombier-Lange, que diz que se você tem uma família de ovais, né? De curva f, x, y, igual a n. Suponha, convexa, tudo bem, bem. Então, quando... Se o gênus dessa curva é maior ou igual a 2, rn, é... limitado superiormente. Não pode ser... Não pode ser... Não há curva... Ah, longe... Que tenha valores arbitrariamente. E ter objetivo... Eu acho que tem. Que tem. Tem. E a ideia que eu tenho... Isso, aliás, é uma coisa essencialmente com o Pio. Sim. Que também é um ignorante completo, mas... É muito bom, seguro, nas contas. A ignorância, muitas vezes, libera a criatividade. É. Eu tenho a impressão que isso é falso. Que falso. Falso. Especificamente, você pegar a curva x6 mais 2, mais y2, igual a n, que é o que eles chamam de curva hiperalítica. Hiperalítica. Confeiture de bom, o que é hiperalítica? É falso. E eu acho que serei capaz, seremos capazes de... Não, contra exemplo. Você não acha que isso é o tipo de coisa que pode ser desprovada utilizando métodos experimentais? Como? Ah, não. Considerar... Ah, você vê o jeitão. Fazer programa de computador que determine que existe... Ah, não. Porque aí o Eloy é um... Isso não acaba nunca, né? Você pega, por exemplo, essa é uma curva... Isso é incrivelmente difícil. Você pegar x4 mais y4, igual a n. Isso é uma curva de gênios 2. Essa que eu falei agora é gênios... X4 mais 4 é gênios 3. 3. Ah, x4 mais y2 é gênios 2. E vale para outras... Infinidade de curvas. Então, um gênios qualquer, você tem nele uma... Qual, por exemplo? Interessante, né, o burguê? É isso que é o... Bom, e outros aspectos aí também de esse trabalho que está... De... Por exemplo, você pega o teorema de Mostov. Sabe qual é, né? Você tem duas coisas que são hiperbólicas, né? Curvatura menos um. Isso. Então, diz o Mostov, se eles são... Se o grupo fundamental de um é igual... São o mesmo grupo fundamental, que são homotópicas, né? Sim. Então, eles são isométricas. Bom, isso é o teorema de Mostov. Sim. Isso ali é ligado intimamente com a decomposição focal. Aliás, de resto, isso é uma coisa que pioneiro nisso é esse rapaz lá do Ferry. Sim. O cara que está com a bola... Com a ideia, com a bola no pé. Que tem a ideia desse negócio. Que ligar o teorema de Mostov com a decomposição focal. E ele agora... Ele tem um teorema que eu acho excelente, que diz que se você pega duas... O que é que diz? Você deve... Substituindo-se grupo fundamental por decomposição focal, você tem um teorema válido. E que vale, inclusive, para a dimensão 2. O século de decomposição focal iria reemplazar o papel do grupo fundamental nessa formulação? Não, nesse caso, sem soma de dúvida. Sem dúvida. Isso ele já está feito. Isso é trabalho dele sozinho. No fundo, isso é a tese dele que ele fez em Armstead em 2006. Isso é um teorema. Eu tenho a impressão que está certo. E como foi, por exemplo, quando você começou a se aproximar do problema de decomposição focal? antes de estabilidade estrutural. Antes de estabilidade estrutural. Antes de tudo. Isso é a minha vocação original. É a vocação original. Porque o meu primeiro peito... Equações diferenciais de segunda ordem. Equações diferenciais de segunda ordem em que eu tratava do problema simplório e simplista de atingir dois pontos. Soluções que passam por dois pontos. Com teoria disso. Não existe. Não existia. Eu tenho a impressão aqui. No fundo, o Maurício é um artilheiro nato. Ele quer atirar um abuso de um ponto para atingir o outro. Isso, exatamente. E vai encontrar esse caminho. É. Quer dizer, isso no fundo é exatamente a minha coisa. A motivação inicial. Isso aqui tem sido um problema fiel por muitos anos. Não, é o primeiro. O meu primeiro peito. Aliás, uma homenagem à República Platina publicada na... Como é o nome daquela revista? União Matemática Argentina. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. O meu primeiro artigo... Revista da União Matemática Argentina. É sobre a solução da equação que passa por dois pontos. Já tem o esboço dos pontos. Dos pontos. Dos pontos. Isso, então, se estende rapidamente. Isso eu fiz em 82 que eu consegui ter coragem de soltar um paper só para formular esse problema. De uma maneira... Qual mostra a riqueza do problema, não? Que tem acompanhado por toda... Agora? Isso é recente, não. Isso ficou muito... O Tom teve um papel fundamentalíssimo nisso. No paper que eu fiz com o Tom sobre o negócio do pêndulo. a decomposição por causa do pêndulo, por exemplo, tá, 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 tá. O que acontece, inclusive, que mostra que a equação ordinária tudo é extremamente importante. porque a equação do pêndulo é uma beleza, a decomposição do pêndulo é uma coisa linda, né? E, além disso, surge imediatamente com a quantização semiclássica. Aquilo é um pré-requisito para a quantização semiclássica. eu não entendo nada disso, mas eu vi na página 27 do livro do Schwein, até onde eu cheguei. Que é fundamentalíssimo. Por trancos e barranhas. Qualquer limite semiclássico tem que saber fazer o pêndulo. Bom, enfim, quer dizer, não sei, o pessoal também isso não dá bola para nada, né? Não dá. Não tem nada, tem. De qualquer forma, ele passa por cima, não tem... É um negócio impressionante. Aliás, essa coisa que eu estou com o Aragão, o Aragão já estava fazendo a composição focal amada dele. Amada dele? Sim. que mais o enfoque... É, pois é, porque o Feynman puxa bem naquela quantização o enfoque laranjiano, não é? Ah, não, ele é laranjiano, não é? Completamente laranjiano. Aliás, olha, resumindo tudo, você pode dizer o seguinte, toda a minha obra matemática, você pega uma equação x2.ofdx, e você faz duas coisas, se você faz x ponto igual a u e transforma numa equação de primeira ordem, você tem um sistema dinâmico. Sim. Em resumo, se você projeta aquela superfície segundo o eixo de x u, sistema dinâmico. Agora, eu estou projetando Tx. Dx. T, tempo, x u. Eu projetar assim é sistema dinâmico. Projetar assim é decolução focal. Todo o meu trabalho está nessa. Nessa linha. São variantes desse. Excelente maneira de apresentar o problema. Bom, eu nunca apresentei isso, nunca tive coragem de falar isso em lugar nenhum. Porque está falado e está registrado. Agora está falando e vai ser inspirador. Exatamente. Você é bem inspirador. Henrique, tem mais alguma pergunta a fazer? Eu fiquei ainda curioso com aquela coisa do comentário do Leschet dizendo que às vezes os problemas quando são construídos escapam às mãos dos criadores. Mas também em função do que o Elon comentava que muitas vezes as pessoas acabam agregando coisas que não são essenciais e que talvez nesse processo agregar coisas que não são essenciais vamos deformando a pintura e perdendo o horizonte. E o mais grave é que a maioria das pessoas se apegam a essas coisas essenciais que são mais fáceis. Que são mais fáceis. Você sente que isso tem acontecido com dinâmica em geral ou estabilidade em particular? eu não sei se a coisa está tão grande tão curta a gente não tem eu não sei eu não sou capaz assim de ter uma fazer uma formulação assim de seja como for eu só posso ser grato à profissão que eu adotei apesar de não trazer grandes ela realmente é uma coisa sem dúvida é uma profissão bem eu não vou para o quilômetro 47 aprender a tocar piano lá pois é o meu desejo esse foi um golpe tremendo esse do aprender a tocar piano me pegou completamente de surpresa nunca imaginei foi uma coisa fracassada quer dizer você seria um pianista somente se você fosse para o quilômetro 47 pois é não porque teria o lazer eu imaginava que aquilo era de fato muito folgado aquilo ali não folga bonito tudo tem aquilo é cidade bem não tem não está lá não viu por causa da vida não é e terminou que nós ganhamos um matemático ganhamos um instituto ganhamos uma escola não eu provavelmente lá se eu fosse para o quilômetro eu não mas eu não ia lá a Marília estava na escola a minha vida toda nessa coisa a minha primeira esposa Marília que eu era conheceu bem grande mulher grande mulher não sei se você sabe que a presença do Maurício no Rio de Janeiro se deve à revolução de Getúlio Vargas em 1930 eu não sabia o pai dele ele era governador do estado do Ceará e não apoiou o Getúlio por isso ele foi cassado demitido expulso execrado não podia passou dois anos sem poder advogar exercer a profissão de advogado tinha que dar aulas particulares trouxe a família para o Rio de Janeiro vivia aqui em condições muito precárias e refez a vida dele e refez a vida dele o doutor Zé Carlos né Zé Carlos Matos Peixoto então você chegou ao Rio de Janeiro quando tinha nove anos nove anos eu cheguei ao Rio de Janeiro várias vezes várias vezes eu cheguei ao Rio de Janeiro quando a primeira vez para primeira vez para meu pai era diputado federal antes de ser governador em 1906 sei lá eu estava aqui em 1926 1927 você tinha seis anos exatamente eu me lembro disso aqui foi uma ocasião importante foi lá que eu perdi o dedo esse dedo não fez falta não fez falta o dedo mínimo e aprendi uma lição que esse negócio de dor é um negócio psicológico em grande parte em grande parte sabe disso? até você ter uma dor de dente eu acredito acho que o dente talvez não perdoa não o dente não não você pode perder um braço e não sentir mas o dente você pode eu lembro o negócio do dedo né mas como foi que aconteceu? na bicicleta não não nada uma carroça calor tremendo uma carroça eu estava fazendo morava numa casa em frente ao colégio de Santo Inácio que idade você tinha? em Botafogo seis anos nove, dez anos não, não seis, sete foi em 1927 isso foi em 27 mas você não estava ainda morando no Rio estava morando no Rio do Rio em 30 não, não isso foi depois antes de o papai ser governador ah sim o seu pai era deputado é verdade o papai era deputado a gente foi de deputado para o governador mas aí se perder o dedo foi uma estava na rua de calor danado eu tinha que pegar pegar piche do asfalto público propriedade pública pública pegava piche com um pau pôs na lata ia para casa para derreter ele era um físico para que você queria derreter o piche? eu tinha sete anos porque ele queria curiosidade curiosidade eu via um cachorro estava até o cachorro me levantei segurando a latinha do piche e o pau e eu fiquei com medo do cachorro o cachorro estava olhando para mim e eu me escondi atrás de uma carroça que estava fazendo essas carroças que tem dois aros grandes e a carroça passou para o meu Deus porque eu não percebi nada isso aconteceu mais ou menos no meio do bloco quando eu cheguei na esquina quase na esquina de dona de São Clemente foi quando você viu o rastro do sangue não vi o rastro do sangue não eu vi que estava fazendo barulho o meu pé estava fazendo barulho grudado um jornal e o rastro de sangue quando eu vi isso uma dor terrível eu estava acima de casa aí o senhor ficava sem o dedo e ficou com dor enquanto você não sabia que estava sem o dedo não doía nada e aí eu fui operado sabe por quem? pelo pai do Frota Moreira em casa em casa no tempo em 1927 o pai do Frota Moreira foi um diretor do CNPq o pai dele era deputado foi lá do Ceará figura importante da política cearense mas o que eu aprendi esse negócio dor é um fenômeno isso foi onde? Botafogo? na rua Dona Mariana Dona Mariana exatamente na rua Dona Mariana esquina com São Clemente e eu me lembro que dessa época eu gostava de olhar três palmeiras que tinha no fim de São Fernando pequenas elas deviam ter uns cinco metros quatro, cinco metros de altura hoje das três duas estão em pés uma morreu mas as outras são lá 50 metros no colégio Santo Inácio no colégio Santo Inácio elas estão lá notável muito bem e teve outros momentos de retorno ao Rio de Janeiro importante quando você voltou de Chicago de Princeton não, aí nada demais eu estava casado já tudo reencontrando a cidade não, não nunca passei tanto tempo fora não fiquei algum tempo embora em Brown fiquei um tempo em Brown quatro anos quatro anos normal depois mais dois anos ótimo de vindo em São Paulo também em São Paulo mas eu vim aqui todo dia não saí do Rio o Kuka você conheceu lá em Brown? não conheceu no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro em condições pelo contrário o Kuka foi levado a Brown por ele ah foi interessante o Kuka não foi para Brown não ah não? não o Kuka seguiu a vida dele ele foi para Berkeley ah para Berkeley ah e foi inclusive meu monitor em um curso de variável complex ah eu não sabia disso não ah foi uma história curiosa ele teve em Canadá também o Kuka teve a mulher dele é canadense a mulher dele ele teve muitos anos no Canadá teve muitos anos no Canadá então a origem de Kuka é russo não é tcheco tcheco é francês Kuka Kuka o pai do Kuka era dito cultural da embaixada tcheca em Paris sim e ele acabou desistindo do tcheco e ficou em Paris e acaba vindo para o Rio de Janeiro como? não ah aí é outra coisa história curiosa bem visto quem é o Kuka você vai gostar da história o Kuka como é que ele veio? eles trabalhavam no navio peruano calma 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 na ordem isso tudo é verdade mas tem que ser na ordem matemática é um conjunto ordenado você sabe mais ou menos mais ou menos tem os caras que querem se o ver tem a ordem começa pelos axiomas o Kuka trabalhava em Estrasburgo com Tom trabalhava com Tom isso em 1900 e quando é que o Kuka chegou aqui em 61 62 por aí é um pouco antes porque ele foi meu monitor em Berkeley em 63 quando eu era professor visitante em Berkeley eu dei um curso de variável complexa você deu o curso eu dei o curso e tinha que ter um grader ele era um grader deve ser complicado mas a razão mas a razão pela qual ele era grader é o seguinte ele foi contratado pela Universidade da Califórnia para ser professor visitante mas acontece que ele chegou com 3 meses de antecedência então não tinha como sustentar então eu arramei para ele ser meu monitor meu grader mas acontece que ele não podia porque ele era professor visitante então um aluno brasileiro o Edgar Harley concordou em se candidatar a grader e dar o salário dele para o Kupka para poder o Kupka sobreviver terminou que ele trabalhou 3 meses como meu monitor o Edgar Harley não recebeu nenhum distão porque se esqueceu de ir lá assinar os documentos quando chegou lá para receber o dinheiro não você não assinou nada não tem o Kupka trabalhou de graça mas ele foi meu monitor não sabia disso e o livro texto era o livro do Henri Cartin de variáveis complexas e o Kupka disse eu assisti a esse curso dado pelo Henri Cartin em Paris e ele disse o seguinte que o Henri Cartin alternava dava uma aula péssima horrível se enganchava todo se atrapalhava todo na aula seguinte ele estava preparado dava duas aulas ótimas depois outra aula péssima mas conta a história do Kupka não sabia o Kupka então ele estava trabalhando ele estava se alinhando para trabalhar com o Tom lá em Estrasburgo e houve uma conferência em Colorado Colorado Springs não sei o que uma conferência grande de equações diferenciais e o Kupka foi lá isso foi eu já conheci o Tom em 62 eu conheci o Tom já então o Kupka foi lá para essa conferência e depois deu um troço nele que ele resolveu ir pegando carona não sei como é que eu diria voltou de automóvel até o terceiro ano a América eu me enganei sobre a data Maurício a época que eu encontrei com o Kupka em breve foi 67 não 63 67 para ficar de acordo com a sua analogia então o Kupka foi e resolveu estourar com tudo e foi acabou lá no Peru como matemático não trabalhando no navio de pesca de atum no navio de pesca de atum encarregado de ler a temperatura interessante navio está tudo envolvido com o Mogoro chegou aqui o navio Kupka em Perú de navio mas em condições bem diferentes é verdade o Mogoro era o chefão mas ele tinha um chefete junto dele claro tinha um cara da KGB tinha KGB de pertinho e não podia ir daqui para ali que não tivesse se estivesse conversando você é o Mogoro o cara estava aqui se eu quisesse falar com você mas estava lá o KGB estava vendo tudo teve que falar venda a sopa e o Mogoro não falava inglês só falava francês e alemão francês então ficou então o Kupka ele foi para lá e passou uns tempos o Tom escreveu que o Tom sumiu o Kupka tinha sumido que se eu tinha sabia de alguma coisa não sei nada depois passou assim uns dois três meses e o Tom disse que o Tupka tinha escrito para um amigo dele lá em Estrasburgo que ele estava não estava com a intenção de voltar para a França não e o Tom perguntava se havia algum interesse talvez já que ele está lá está perto de vocês talvez ele queria dar um pulo lá no ímpar ficar lá no ímpar e tal e ele concordou ele não estava satisfeito com o negócio da temperatura não o negócio meio e então aconteceu isso ele aqui ele já fez com o paper fez a tese que é o Kupka foi a primeira tese do ímpar a primeira tese do ímpar de matemática bem inspirado no seu trabalho a segunda foi do Soto Maior também com o Maurício estava nessa época daqui o Kupka foi para São Paulo ficou ensinando em São Paulo depois ele foi assistente em Berkeley trabalhou lá muitas histórias com um grande componente romântico romântico aventureiro com aventureira quase nossa atiração está muito acomodada mas o Kupka tem episódios fantásticos como aquele que nós fomos a um piquenique na Barra da Tijuca naquele tempo a Barra da Tijuca era deserta o Maurício nos levou de carro então nós fizemos um piquenique lá e o Kupka sumiu daqui a pouco voltou o Kupka sem camisa com a camisa na mão cheio de pedaços de vela usados macumbas que ele tinha pegado das macumbas ali ele disse para que você quer tanto pedaço de vela ele disse sei lá pode ser que falte energia na visão do tempo da guerra da guerra pois é exatamente estava gravado preocupado bom o assunto já está começando a virar mais folclore do que matemática você tem mais alguma eu tenho a impressão eu tenho a impressão que estamos aí eu acho o seguinte estamos perto da biblioteca é uma biblioteca é uma biblioteca modesta a parte doutor Lima eu tenho a impressão que nós dois temos algo a ver com essa biblioteca não? muito a ver agora eu tenho que confessar uma história também que é meio folclórica assim que é o seguinte eu e o Maurício quando nós chegamos aqui na rua São Clemente a biblioteca tinha uns 500 ou 600 exemplares não chegava a mil e tinha uma classificação que dizem as más línguas que era o seguinte era o Paulo Iberboi que era encarregado de organizar a biblioteca então a classificação era a seguinte teoria de Galois e outros tópicos da matemática o que não fosse qualquer coisa algébrica não era teoria de Galois está exagerando corpos de classe senão não tem graça corpos de classe senão não tem graça mas de fato nós começamos qualquer coisa que não fosse corpos de classe inclusive a gente espanava os livros que estavam todos emponheirados a minha dificuldade é porque o Maurício quando ele pegava um livro que se interessava ele parava o trabalho e ia ficar lendo o livro e eu lá trabalhando e ele lendo o livro mas foi verdade isso é nós fomos os pioneiros da biblioteca da biblioteca sem sombra de dúvida era uma fonte inspiradora de trabalho eu não estava ah sim depois é que quando passou ainda hoje a biblioteca para mim é uma coração é uma coisa importante depois quando passou para aqui eu comecei realmente a me dedicar tão profundamente a biblioteca que terminei casando com a biblioteca claro aliás repetindo o que você o seu mestre Espanha ah ah também ah também Espanha foi orientador do 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 não é isso? muito bem então Maurício quer dar uma palavra de despedidas bom eu só posso agradecer a oportunidade que tivemos aqui de essas conversas que estou muito satisfeito com com o que vimos né e eu também agradeço de coração a você e ao Henrique que foi uma escolha felicíssima porque ele realmente deu um contribuiu para o tom mais matemático da nossa conversa e com perguntas bastante inteligentes e então esperamos que esses momentos que passamos juntos sirvam de inspiração para os matemáticos bom e eu voltando aqui também quero agradecer aos dois amigos que estão aqui vieram aqui se prontificaram para isso eu vou transmitir minha alegria uma grande alegria compartilhar em particular na biblioteca obrigado Maurício obrigado Henrique companheiro grande cearense eu vou transmitir